Domingo no Esporte Espetacular, um duelo de artilheiros no clássico que vale vaga na Libertadores. Guerreiro contra Fred. Comparamos os números dos astros de Corinthians e Fluminense. Os bastidores da decisão da Copa do Brasil. E tá chegando a hora da final do Circuito Mundial de Surf. Gabriel Medina em busca de um título inédito. Você vai ver o terceiro episódio da série que conta a trajetória do garoto prodígio do surf.